O Apóstolo Paulo fala As mulheres antigamente, amigo, eu gostaria de deixar isso claro, não é o assunto, mas Talvez elas falassem demais, o Apóstolo Paulo queria que elas ficassem mais quietas também Ele vivia numa época onde as mulheres eram subjugadas, podemos dizer assim Hoje em dia nós temos mulheres hoje que pregam, que dirigem Mas isso não é um assunto que nós estamos debatendo Mas sim a ordem da igreja com relação ao Espírito Santo Dizendo que o Espírito Santo para atuar na igreja, a igreja tem que haver ordem, disciplina E controle, talvez, podemos dizer assim, até das emoções Porque vemos aí nas igrejas que eles trabalham muito com a emoção Mas a recomendação é que se une as duas coisas, porque o homem é constituído de emoção também De razão e emoção O Espírito Santo, amigos, está presente do início até o final da Bíblia Nós vemos isso claramente lá em Gênesis 1, verso 1 Diz o seguinte Que o Espírito Santo Quer ver? Lá no capítulo 1, no versículo 1 Diz que o Espírito Santo Ele pairava, né? Mas vamos ler o que é mais importante a leitura Para que tenha base bíblica No começo Deus criou os céus e a terra A terra, no verso 2 Era um vazio, sem nenhum ser vivente E estava coberto por um mar profundo A escuridão cobriu o mar O Espírito de Deus se movia por cima da água Muitas vezes o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus Espírito de Jesus Espírito Santo mesmo E ele estava presente desde lá da criação Desde lá do começo, né? Desculpa, eu errei É no capítulo 22, verso 17 O Espírito e a noiva dizem Vem Aquele que ouve isso, diga também Venha Aquele que tem sede, venha E quem quiser, receba de graça a água da vida Veja, aqui diz que o Espírito e a noiva A noiva, nós conhecemos, nós sabemos Simbolicamente, é Jesus Diz que Jesus viria como Como a noiva Como um noivo Outras vezes é usado noivo Outras vezes é usado noiva A noiva também, ela pode ser dita também A Nova Jerusalém Jesus é o noivo A Nova Jerusalém É a noiva Eu acho que eu acredito eu que esse contexto serve mais Esse texto serve mais para o contexto de Da igreja Chamando-a de noiva Que está no feminino Mas Com relação ao Espírito Santo Ele atuou desde lá o princípio O princípio da criação E olha aí no capítulo 22, ou seja No último capítulo da Bíblia No livro de Apocalipse Que quer dizer revelação Está dizendo que o Espírito Chama e diz Vem O Espírito Santo Ele também habita E ele habita em algum lugar E vamos ver onde ele habita Abra sua Bíblia em 1 Coríntios No capítulo 6 O verso 19 19 e 20 Diz o seguinte Será que vocês não sabem Que o corpo de vocês É o templo do Espírito Santo Que vive em vocês Ele foi dado por Deus Vocês não pertencem a vocês mesmos Mas a Deus Pois ele os comprou E pagou o preço Portanto use o seu corpo Para a glória dele Veja Onde é que O Espírito Santo habita O nosso corpo E nesse habitar O nosso corpo Nós devemos ter cuidado Em algumas coisas Uma delas é a alimentação A alimentação Ela tem que ser Uma alimentação balanceada E por quê? Porque nosso corpo Não pertence a nós mesmos Pois como disse O apóstolo Paulo Nós fomos comprados Por um preço Muito alto Existe alguma moeda Mais cara Do que o sangue? O sangue derramado É uma moeda Muito cara Uma moeda Muito alta A se pagar Um preço muito alto A se pagar Agora Existem pessoas Que dizem que são Batizadas Batizadas Com o Espírito Santo Agora Quem foi batizado Com o Espírito Santo E nunca Falou línguas Como Existem pessoas Aí que Eles dizem que São batizados São batizados Com o Espírito Santo Falam línguas É Usam Expressões Expressões É palavras Completamente Incompreensíveis Porque eles Alegam que São batizados Mas existem Pessoas Que foram Foram batizados Com o Espírito Santo E não falaram língua E eu vou citar Acho que eu vou citar Duas delas Porque eu já postei Na internet Que Sobre os samaritanos E eu gostaria que vocês Vissam isso aqui Dizem o seguinte João 1 32 a 34 Dizem o seguinte 32 a 34 João continuou Eu vi o Espírito Descer do céu Como uma pumba E parar Sobre ele Eu não sabia Quem ele era Mas Deus Que me mandou Batizar com água Me disse Você vai ver O Espírito Descer E parar Sobre um homem Esse é quem Batiza Com o Espírito Santo Eu vi isso E por esse motivo Tenho declarado Que ele é o Filho de Deus Observem que O Espírito Santo Ele veio em forma De pomba Em algumas tradições Falam Ou seja Personificado Numa pomba Aí Existem pessoas Que dizem O Espírito Santo É uma pomba Isso é uma Brincadeira Existem outros Que dizem Que O poder O poder De Deus Que fez com que A pomba Chegasse Onde João Estava Mas isso é A maior A maior A maior Engano Que a pessoa Pode ter Ali Foi Apresentado O triuno Apresentado A trindade Que algumas pessoas Alegam Que não existe Na Bíblia Mas isso Não é nada Não é nada demais A gente Pronunciar isto Porque existem Palavras Que nós Pronunciamos Hoje Não existe Na Bíblia E Trindade Quer dizer Três São Três Pessoas Distintas Ou seja Três Seres Distintos Com Com Vontades Próprias Mas com Desejo De Atuarem Na salvação Humana Deus O Pai É o Criador Mantenedor Do Universo Jesus Ele veio Para Interceder Pelo Homem Salvar O Homem Na verdade A maior Obra De Jesus Cristo É a Salvação Da Humanidade E o Espírito Santo Ele veio Para que a Pessoa Compreendesse Melhor Os assuntos Que Jesus Tinha exposto Na época E fizesse Que a Pessoa Lembrasse Desses Assuntos O Espírito Santo Jesus Disse Lá em João 16 Que ele Viria Para nos Dar uma Força Para que nós Possamos Tudo que a Gente Ler Tudo que a Gente Ouvir Com relação As escrituras Sagradas Ele fará Nos lembrar No dia Talvez Da aflição Ou até mesmo Em dias Que você Precise Usar Uma linguagem Referente A Algum Assunto Que Alguma Pessoa Eu te pergunto Sobre A Bíblia Então Ele Fará Lembrar De tudo Que tinham Ouvido Os discípulos E hoje Também Porque o Espírito Santo Ele é Eterno E Essa pessoa Que foi Batizada Com o Espírito Santo Que Viu O Espírito Santo Foi João João Batista Ele O Viu E Viu O Espírito Santo Em Forma De Pomba E Ele Não Foi Batizado Assim No Dom De Línguas Como Alegam Que Sem Esse Batismo Uma Pessoa Não Foi Batizada Mas Na Verdade Ele Ele Tinha Sido Batizado Porque As Escrituras Assim Diz Outro Outro Livro Importante É Lucas 3 Do Verso 21 ao 22 Lucas 3 Pode Abrir A Sua Bíblia Em Lucas 3 Para Que Você Possa Acompanhar Direitinho Eu Estou Tentando Passar Para Vocês Lucas 3 Versos 21 22 Diz O Seguinte Diz Assim Primeiro Lá em Cima Diz O Batismo De Jesus Depois Do Batismo De Houve Jesus Também Que Batizado E Quando Jesus Estava Orando O Céu Se Abriu E O Espírito Santo Desceu Na Forma De Uma Pomba Sobre Ele E Do Céu Veio Uma Voz Que Disse Tu És O Meu Filho Querido E Me Darás Muita Lí Ou Com Prazo Então Veja Bem O Espírito Santo Ele Vem Em Forma De Pomba E Pairou Sobre Jesus Ou Seja Ficou Por Cima Dele Mas Veja Que Jesus Não Falou Em Línguas Estranhas Como Dizem Por Aí Estranho Até O Próprio Jesus É Estranho E Para Os Anjos Também Mas Jesus Ele Foi Batizado Com Espírito Santo Que Diz A Bíblia E Diz Também Que Ele Foi Batizado Nas Águas E Observe Que Esses Dois Grandes Homens Podemos Dizer Assim Porque Jesus Estava Em Forma Humana Foram Batizados João Batista Jesus Alegou Que Nascido De Mulher Ninguém Era Maior Que João Batista E Nem Haveria De Ser Ele O Próprio Jesus Sendo Batizado Pelo Espírito Santo E Não Recebeu Nenhum Dos Dois O Dom De Línguas Os Maiores Homens Que A Terra Já Viu Não Foram Batizados No Dom De Línguas Então Alegar Que A Pessoa É Batizada No Dom De Línguas Que É Batizado No Espírito Santo Tem Que Receber O Do Línguas É Um Erro Gravíssimo Existe Algumas Características Que Apresentam Aqueles Que São Cheios Do Espírito Santo Veja Vamos Línguas 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 5 22 23 São As Características Que A Pessoa Apresenta Sendo Batizado Tendo Batismo Do Espírito Santo Melhor Se Expressar Assim Para Que Você Tenha Compreensão Mais Clara Com Relação Ao Assunto Observe O Que Diz As Escrituras Fala 5 22 23 Diz O Seguinte Mas O Espírito De Deus Produz O Amor A Alegria A Paz A Paciência A Delicadeza A Bondade A Fidelidade A Humildade E O Domínio Próprio E Contra Essas Coisas Não Existem Lei As Pessoas Que Pertencem A Cristo Verso 24 Jesus Crucificar A Natureza Humana Delas Junto Com Todas As Pações E Desejo Dessa Natureza Que O Espírito De Deus Que Nos Deu A Vida Controle Também A Nossa Vida Nós Não Devemos Ser Orgulhos Nem Procurar Ninguém Nem Ter Inveja Um Dos Outros Observe Que As Características Principais De Uma Pessoa Batizada Com Espírito Santo Ele Tem Que Apresentar Essas Qualidades Você Seja Amor